Mano, vai, vai, vai cair minha cerveja, ô retardada, vai, sobe aí, eu rodo o C, vai, vai mano, vai, ó, minha cerveja vai cair, mano, vai virar chopp, vai, ai, toma no seu cu, mano, como você é viado, vai, eu tô filmando nada, né, porque vocês vão causando nada, vai causar logo, vai, vem, vai com o seco, chega aí com o seco, chega aí, chega aí, chupa aí, vai, vem, vem pra nós filmar, então segura aqui um pouco, segura aqui, segura aqui pra tirar daqui, vai, vai, vai com o seco, vai, vai com o seco, veja aí, mano, Vai causando Vai, vai com o Jackson Vai, vai, agora, ó, Jack Vai Aí, pelúcia, depois você vai falar, só Jack que não parece Vai, 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 ah, com o seco do caralho Vem aí, Zoio, meu Deus, o seco tirou a teia de aranha da boca Vai Nossa, nunca mais parou de tocar música Vem, Jorge Vem, Jorge Vem